Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer a muda da erva botão e esse vai ser o segundo vídeo da série, tá? Então o nosso objetivo hoje é ensinar você a fazer a muda da erva botão por estaquia Talvez você passando por algum lugar você pode encontrar um pé de erva botão e ele não vai ter sementes Se ele tiver sementes, a semente é muito fácil de você plantar É somente você pegar as sementes e semear que ela vai nascer com certeza, tá? Agora se você encontrar e ela não tiver semente, você pode fazer a muda por estaquia Então nós vamos ensinar você a fazer a muda de erva botão por estaquia, tá bom? Se você tiver vontade de ter erva botão na tua casa ou outra planta medicinal É só você conversar com a Larissa, nós temos plantas de qualidade, temos mudas, sementes, temos estacas, tá? É só você falar com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer na tela do seu vídeo Conversa com ela e adquira plantas de qualidade Nós estamos produzindo aqui na agricultura sintrópica, sem veneno, sem adubos químicos Minha esposa colhe, ela lava, ela seca, ela seleciona, ela empacota tudo manualmente Seco na sombra para que você tenha produtos de qualidade, tá bom? Então se você quiser ter plantas medicinais na tua casa, conversa com a Larissa no WhatsApp Que aparece na tela do seu vídeo E vamos lá agora, aprender a fazer a muda da erva botão por estaquia Como fazer uma muda de erva botão por estaquia Primeiro você deve encontrar um pé de erva botão Aqui está um pé de erva botão, tá vendo? Ele está frutificando e ele já está maduro Eu vou escolher dele alguns galhos E vamos fazer muda por estaquia Eu vou cortar os galhos aqui e já mostro para vocês como é que ficou Olha, aqui está as estacas que eu escolhi São estacas já maduras Você pode tirar as folhinhas dela e deixar ela sem folha Ou cortar as folhinhas pela metade, ó Peguei três estacas, tá vendo? A embalagem que eu vou utilizar é esta daqui, ó É uma embalagem 8x12, o saquinho preto ele é furado Você também pode fazer em um vazinho ou em qualquer outro recipiente O bom é você fazer ele enraizar, fazer uma muda Aí sim, você coloca no lugar definitivo Ou num vaso maior, ou num canteiro Aí é da sua preferência, tá certo? Eu vou encher este saquinho agora E já mostro para vocês como é que eu faço o prantio Ó, eu tenho aqui um pauzinho comum O saquinho já está cheio Eu vou fazer um furo no meio Aí eu vou escolher a minha estaca Eu vou escolher esta daqui E vou colocar mais ou menos 30% dela dentro da terra E vou apertar bem E aqui está Aqui está feito a minha muda de erva botão por estaquia Dentro de 30 dias ela já vai estar bem enraizada E já é possível levar ela para o lugar definitivo Aí você pode plantar ela tanto num vaso Como também num canteiro, tá certo? Essa aqui é uma planta medicinal, uma planta incrível Viu como é fácil fazer muda de erva botão? Agora eu vou mostrar para vocês as mudas de erva botão Que nós fizemos por estaquia Eu já vou mostrar para vocês Eu vim aqui, hoje está chovendo, hoje é domingo E nós vamos plantar algumas mudas Porque a terra choveu bastante à noite A terra está molhada E vou aproveitar e já vou mostrar para vocês As nossas mudas que nós fizemos por estaquia Tá bom? Eu quero que você preste bastante atenção Para você ver que as mudas estão bem bonitas E é possível fazer muda por estaquia da erva botão Muito simples e fácil Agora eu vou lá e vou mostrar para vocês Olha, essas mudas aqui, foram feitas todas elas por estaquia E todas elas já estão com sementes, com flores e sementes Olha para você que coisa mais linda, né? E nós vamos plantar hoje Hoje é domingo, está chovendo bastante E vou aproveitar e vou plantar essas mudas E eu fico feliz Porque eu sei, como elas já estão dando sementes Olha para você ver As sementes vão cair no chão E vão nascer espontaneamente daqui para frente Então vamos fazer o primeiro plantio E daqui para frente elas vão nascer espontaneamente E a erva botão é interessante Que se nós plantarmos ela agora Nós vamos poder podar ela E ela brota de novo Vai cair sementes Nós vamos usar as brotações E ela, eu não sei por quanto tempo Ela vai resistir as podas, né? Mas ela aguenta mais de uma poda Isso eu tenho certeza Porque eu já fiz teste Já pudei até quatro vezes E consegui fazer quatro colheitas dela Então não sei quantas ainda Porque ninguém ensina isso para nós Nós estamos aprendendo na prática Então essa aqui é a erva botão Foi assim que nós fizemos a muda E pode fazer Que dá certo Viu só pessoal? Como é que é fácil fazer a muda da erva botão? Viu como é que está bonita as mudas? E hoje é dia de nós plantarmos ela Tá certo? Se você gostou desse conteúdo Se você acha que é importante Eu quero fazer isso Com todas as plantas Que eu tenho trabalhado aqui Que eu já tenho um pouco do conhecimento Algumas ainda nós estamos aprendendo Outras nós já temos prática Estamos praticando algum tempo Então já podemos passar alguma coisa para vocês Se você acha que esse trabalho tem valor E é importante Compartilha essa informação Tá certo? Se for possível Seja patrocinador do nosso canal Seja no Facebook Seja no Youtube Aonde você estiver assistindo Compartilha conosco Nos ajuda a fazer esse projeto crescer Tá bom? Peço a vocês que ore a Deus por mim Que eu vou orar a Deus por vocês todos os dias Em todas as minhas orações Eu não me esqueço dos meus seguidores Não me esqueço dos meus clientes Não me esqueço de nenhum de vós Tá certo? E peço a vocês que ore a Deus por mim também E coloque a minha vida A minha família E esse projeto nas mãos de Deus Não se esqueçam Use plantas medicinais Elas irão te surpreender